Fala galera, bora para mais um vídeo do canal é igual a nós mesmo, e quem não é inscrito se inscreva para não perder nenhum conteúdo Vamos de Cartola FC, 27ª rodada, na última rodada fizemos uma pontuação de 67,40, estamos no total de 1.705 Vamos buscar aqui fechar uma zaga, vamos analisar os melhores SG's e fechar uma zaga aqui para tirar a diferença dos concorrentes em galera É hora de ousar mesmo, quem está atrás tem que ousar, não pode ser conservador nessa hora não, se quer tirar a diferença dos concorrentes temos que arriscar em galera Aqui no último time, nós colocamos aqui o time, fechamos a zaga do Palmeiras, conseguimos aqui o SG Nosso capitão que não foi tão bom que foi o Dudu, mas fizemos uma pontuação aqui até boa em galera Agora vamos vender todo o time aqui Vamos analisar os confrontos aqui galera Vamos mostrar aqui a equipe da semana aqui no Sofá Scores Teve Cavaquioli, Ortiz, Pedro Henrique, Murilo, Renê, Danilo, Fausto Vera, Potker, Scarpa, Cano e Kino Agora vamos para as partidas aí galera Havaí versus Atlético Mineiro em galera Para mim aqui vejo o Atlético Mineiro aqui favorito Mesmo o confronto aqui sendo fora de casa, vejo o Atlético Mineiro podendo até pegar um SG Não com tanta possibilidade de fazer muitos gols aqui, vejo aqui um confronto aqui de poucos gols 1x0, 2x0 aqui para o Atlético Mineiro Botafogo versus Curitiba, um confronto aqui de dois times que estão brigando para não cair Vejo o Botafogo aqui podendo a gente colocar aqui peças ofensivas Eu acho válido Defensiva eu não vejo tão bom nem tanto para o Botafogo quanto Curitiba Aqui o próximo confronto aqui Red Bull versus Goiás Vejo nesse confronto aqui Podendo a gente colocar peças defensivas do Red Bull Porque o Goiás joga, a gente já sabe, joga para uma bola Aqui vejo aqui que o Red Bull Bragantino pode Peças aqui defensivas podem ser interessantes Flamengo versus Fluminense É o clássico em galera, um jogo muito aberto Dois times que atacam bastante Vejo interessantes peças ofensivas tanto do Flamengo quanto do Fluminense Ceará versus São Paulo Um jogo, dois, perdão galera Jogos de times aqui desesperados também galera Mas vejo aqui um poder mais ofensivo aqui para o Ceará Que o São Paulo está tomando muitos gols América Mineiro versus Corinthians A América está fazendo uma campanha aqui surpreendente Está jogando super bem, principalmente dentro dos seus domínios Já o Corinthians está oscilando bastante Mas aqui vejo aqui um confronto aqui Podendo aqui sai um empate aqui um a um Vejo um confronto aqui de ambos os marcos Mas aqui com poder mais Aqui se for olhar um SG mais para mim do América em galera Juventude versus Fortaleza O Juventude está uma peneira galera Está tomando muito gol Muito gol mesmo E vejo Fortaleza aqui mais seguro Podendo segurar o SG E peças ofensivas aqui bastante interessantes Palmeiras e Santos um clássico Mas é que o Santos aqui não Santos está uma incógnita né galera Demitiu o Lisca esses dias Agora o Palmeiras está dedicando somente o campeonato brasileiro Vejo o Palmeiras que favorita e podendo segurar o SG Atlético versus Cuiabá Para mim também outro jogo aqui de poucos gols Podendo sair um SG aqui para o Atlético E peça ofensivas do Atlético aqui também Acho algumas peças interessantes Atlético e Goianiense versus Inter O Inter A Zaga do Inter que é excelente hein galera Perdão A Zaga do Inter que é excelente Boa para colocar E as peças ofensivas também Agora vamos para a escalação hein galera Na escalação aqui galera Vamos primeiro começar aqui Ver qual SG que nós vamos buscar hein galera Qual SG que nós vamos buscar aqui para essa rodada hein O Atlético Mineiro Interessantíssimo Red Bull Bragantino Também vejo como uma boa também O América Mineiro aqui tem uma possibilidade boa também Fortaleza Um dos melhores para mim também Palmeiras muito bom Atlético Paranaense e Inter Galera aqui vamos analisar bem Qual SG que nós vamos colocar Atlético Mineiro aqui tem uma possibilidade Mas não vejo Tem uns à frente deles Red Bull Bragantino aqui galera Vejo uma possibilidade muito grande América também mas não vejo ele como um dos melhores Fortaleza é um excelente O Atlético Paranaense e o Inter Ô galera Nós vamos colocar aqui Estou muito em dúvida aqui hein galera Red Bull Bragantino Fortaleza E Inter Vamos colocar aqui O do Fortaleza hein galera Vamos colocar o do Fortaleza Que pode ser aqui o diferencial aqui Que poucos devem fechar essa zaga aqui E nós pensando em tirar a diferença Para mim excelente Vamos colocar aqui os zagueiros Vamos tirar o filtro aqui Agora vamos para as peças do ataque hein galera Vamos colocar a maior média aqui Pedro Raul Cano Cano é o artilheiro do campeonato hein galera 15 gols e duas assistências Duas finalizações na trave 21 finalizações defendidas 20 finalizações para fora É uma excelente Mas contra o Flamengo aqui galera Não vejo tão interessante assim Mendonça uma boa O Tiquinho Soares O Tiquinho Soares aqui galera Interessante demais hein É apenas dois jogos aqui Quatro finalizações defendidas Cinco finalizações para fora Tá cheirando aqui Um gol dele hein galera 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 O Rony aqui Rony Rusch É o homem mais ofensivo aqui do Palmeiras Nove gols Interessantíssimo hein galera Arthur Arthur aqui com quatro gols Quatro assistências Pedro Pedro tem que tá hein galera Pedro Convocado para seleção Tá com tudo hein Alejandro Amor Vamos olhar os scouts do Pedro Aqui hein galera Sete gols Três assistências Três finalizações na trave Tá super bem Alejandro sempre que joga É uma boa Vamos olhar os scouts aqui Cinco gols Muito bem Dudu Dudu É o craque do time aqui Tá com quatro gols Cinco assistências Alemão Vivendo uma ótima fase galera Olha os scouts do Alemão Oito e vinte Teve esse aqui de um sessenta Mas aqui seis e cinquenta Nove e noventa Sete e quarenta Seis gols Duas assistências Duas finalizações na trave Tá super bem Thiago Galhardo Vamos ver os scouts Thiago Galhardo aqui Quatro e trinta Dois e trinta Oito e sessenta Dez Um gol Uma assistência Que não tá fazendo Tão tanto gol assim E tá com os scouts bacana Hein galera Vitor Roque O homem tá jogando muito Hein galera Quatro gols O menino tá voando Hein Moisés também é uma boa Robs Tem um pinto Seu favor Robs vinha aqui Uma crescente boa Dez e cinquenta Oito Onze e oitenta Nove e noventa Sete e trinta Agora deu uma caída Aqui hein galera Tem quatro gols E três assistências Carlos de Pinho Uma boa Roger Guedes Yuri Alberto Gabigol Gabigol é o rei do clássico Né galera Sete gols Uma assistência Jô aqui Tem várias peças Aqui muito boas Hein galera Canob Vamos olhar os scouts Canob aqui Seis e trinta Um e setenta Dois e dez Menos sessenta Zero e sessenta Dois gols Não tá tão Positivamente No cartola Não hein galera Gosto muito Gosto muito Delinho Mas também Não tá vindo Num bom campeonato Não hein galera Dois gols Uma assistência Tá ficando Muita reserva Também Agora vamos escalar Aqui hein galera Pra mim Dois jogadores Que tem que estar Pra mim São unanimidades Pedro Pedro e Gabigol Hein galera Pedro e Gabigol Tem que estar No time Que o poderio Ofensivo Do Flamengo É demais E outro cara Que eu acho Que tem que estar No time Chiquinho Soares É uma boa Mas outro cara Pra mim Que tem que estar No time É o Rony Pra mim Esses três atacantes São os melhores Pra rodada Tem o Hulk Aqui também galera Que se jogar Também é uma É uma boa Agora o medicão Marquinhos Gabriel Que desde que vem Pro Goiás Tá sumindo A bola parada Tá jogando O fim da bola Tem um gol E uma assistência Mitou aqui Fez 18 pontos Gustavo Scarpa Excelente Pra rodada Hein galera Quatro gols Nove assistência Arrascaeta É um mito Né galera Provavelmente Deve estar Em todos os times Dois gols Sete assistência Toda vez Que ele joga O Flamengo É outra coisa Eduardo Eduardo Teve uma mitada Aqui Vamos acompanhar Aqui Fez 7 5 e 70 Bem 2 e 30 E teve aquela Mitada Aqui 19.40 Dois gols Aqui em galera É uma boa Também É uma boa Lucas Sacha Aqui Tá desarmando Demais Em galera Olha aqui Os scouts Dele 5 e 50 13 e 10 7 4 e 10 2 e 10 7 e 20 9 e 30 Venda Que não tem Nenhum gol E tá Com os scouts Muito bacana Uma ótima Pra olhar Assim como Falso Vero Pode olhar Aqui O falso Vero 1 e 20 2 e 10 7 9 e 10 9 e 50 Teve somente Uma finalização Na trave O resto São desarmes Em galera 27 desarmes É uma boa Também Lucas Sacha Fausto Vera Zé Rafael Tem o gol Tem o gol E ainda Tem o desarme Aqui Fez 4 gols 1 assistência 3 finalizações Na trave Está finalizando Mais Nath Também Aqui Boa Os scouts Do Náutico 7 e 50 7 e 90 6 2 e 40 2 e 30 2 gols E 5 assistências 36 desarmes Teranza Aqui galera É uma excelente Para rodada É um dos caras Que mais chuta No campeonato Chuta muito Chuta de fora Da área Sem medo Aqui na última Fez 10 Aqui com chute Fora da área O Johnny Teve aquela Mitada Também Aqui Estava 4 e 90 11 e 30 9 e 20 22 e 10 Agora está Em uma decrescente 3 e 30 2 e 40 3 gols E 2 assistências E desarme Bastante 35 desarmes O Hélito Rata Aqui Também Para mim É uma boa Mais para tiro curto Jair Também chega Bem na área É uma boa Vamos ver os scouts Jair 4 e 30 3 e 20 7 e 90 É um gol 3 assistências E 49 desarmes Desarmam muito Patrick Chega bem na área O Arias Aqui também É o cara Que da assistência Faz gols Scouts Aqui de 8 5 e 70 5 gols E 5 assistências Patrick Aqui está jogando De ponta Está faltando um gol Né Patrick 2 e 50 1 e 30 2 e 20 2 e 60 3 e 40 E ele tem Somente 4 gols E 1 assistência EFT Ribeira Aqui também Excelente Para rodada EFT Ribeira Aqui 2 gols E 4 assistências Mas qualquer hora Pode se envolver Gol E Orra Aquele cara Que some Do nada Faz uma pontuação Excelente 3 gols 2 assistências Alex Alex Santana Aqui Somente no Libertadores Estava jogando Mais avançado Eu acho Que com o Teranz Ele vai jogar Mais defensivamente Ontes Armes De Quem acompanhou O jogo É um cara Que é um cara Que está Apoiando Bastante Para mim Mais Colocar Ele aqui Em times De tiro Curto André Está fazendo Um ótimo Campeonato Aqui Mas para mim Para Esse sistema Para a gente Pegar uma Pontuação Boa Não acho Tão interessante O Ganso É uma boa Vamos ver Os scouts Do Ganso Aqui 3 gols E 4 assistências E ainda Tem o Penal João Gomes Rouba Muita bola Também Vamos ver Desarme Aqui 44 Desarme Gabriel Aqui Toma muito Cartão Amarelo Lucas Evangelista Para tiro Curto Excelente Galera Vamos ver Os scouts Dele Aqui 2 gols E uma assistência Raul Não é Aquele mito De antigamente Mas Desarme Bastante Também Está com 46 Desarmes Várias Peças Interessantes O Alisson Aqui Não está Tendo Aquela Sequência O Eric Também É um Cara Que Desarma Bastante 38 Desarmes Muitas Peças Interessantes Juliano Não está Bem Tietê Toca Muito Para Trás É Gol Fernandinho Peças Interessantes Aqui Para o Meio de campo Eu acho Que são Essas Minhas Que nós Mencionamos Galera Bruno Tabata Ainda Não Mostrou Que vem Tem a bola Parada Também Mas ainda Não está No seu melhor Condicionamento Físico Agora Agora Vamos Escalar O Medi Campo Quem Galera Vamos Escalar Aqui Scarpo Arrasca E minha dúvida Aqui galera Está no Lucas Sacha Zé Rafael E Terance Veja Aqui Uma dúvida Aqui O Terance Tem mais Aqui A finalização Entre esses Três Só que Para mim O Lucas Sacha É o que Está Mantendo Aqui Mais O nível O nível Aqui Galera Olha Até agora Nenhum gol Nenhuma assistência Está pontuando Muito bem Se der uma assistência Fazer um gol Vai imitar Demais Então Vamos Colocar Nosso time Aqui Galera Vamos Para os Reservas Os Reservas Aqui Tiquinho Soares Excelente Para rodada Vamos Colocar Aqui O Johnny Na Lateral Aqui Nós Vamos De René René É uma Boa Na Zaga Aqui Galera Nós Vamos De Éder Davi Luiz Vamos De Tiago Helena Galera E No Gol Para Fechar O Nosso Time Aqui Vamos De Anderson E O Nosso Capitão Galera Vai Ser O Pedro Galera Está Em Um Ótimo Momento Foi Convocado Para Seleção Aqui Vamos Colocar A Faixa De Capitão Nele Aqui Galera Galera Quem Gostou Desse Conteúdo Deixa Aquele Like E Bora Para Cima E Ótima Rodada Para Todos E Fica Com Deus